E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o resultado de ontem das patifarias, galera, o incrível resultado de ontem galera, sim Bom, o que aconteceu, né? Eu queria as patifarias já faz uns 3 dias e aí ontem eu só ia abri-las quando faltasse 10 minutos pra liberar o vídeo das 8 horas Então 7h50 eu tinha que estar em casa para liberar as patifarias, certo? Tirar aquele negócio lá de ir apenas por convite, jovens E aí galera, o que que aconteceu, né? Se não é o Social Club bugado, não é o Social Club, né? Mas vocês têm conta do Social Club, vocês sabem, qual seria a graça do Social Club se ele funcionasse? Galera, e aí o que aconteceu foi o seguinte, eu não consegui desbloquear as gangues, certo? Mas eu falei, bem, foda-se, assim que o pessoal começar a pedir pra entrar, eu vou aceitar a entrada deles na gangue Só que aí a parada ficou pior, porque agora no Social Club você não aceita a pessoa entrar Quando a pessoa solicita um convite, você tem que mandar um convite e a pessoa tem que responder o convite Então assim, ficou um inferno Mas tudo bem, o caso é que em 5 minutos, 5 minutos Não, aí qual o problema desse negócio do convite, né? Primeiro de tudo, né? De acordo com a Rockstar você só pode acumular lá 100 convites, tá? 100, então a partir do 101, o primeiro desse 100 vai pro limbo, né? E eu descobri, eu realmente, ele coloca em ordem, assim e tal Em 5 minutos, galera 5, 5 minutos, alô? 5 minutos Em 5 minutos, galera Vocês mandaram mil convites pra entrar na de Playstation 4 Mano, aí fodeu Porque aí a gente matou o Social Club A bagaça não funcionava Eu clicava no invite pra mandar de novo, não mandava Eu não sabia o que fazer Eu passei, acho que, os piores 20 minutos da minha vida Tentando resolver aquela porra desesperada Porque vocês estavam, mano, bombando no Twitter Bombando Eu tweetava uma coisa e tinha 200 replies, assim Cara, foi muito insano essa porra, sério E aí eu fui mandando os invites de volta, não sei o que, chamando pessoal No Xbox One, graças a Deus, foi tranquilo Eu já sabia que assim, ainda tem vaga no Xbox One Eu vou, inclusive, deixar o link aí da gangue do Xbox One Se você ainda quiser entrar, tem espaço É só você mandar a solicitação Eu vou ter que reenviar o invite Sim, eu mandei um por um Eu não falei isso ontem também Porque o pessoal ia ficar desesperado Porque já estavam, né? Mas eu tive que mandar um por um E eu tô mandando ainda do Xbox One Eu vou mandando até lotar Todo dia eu vou entrar um pouquinho e vou mandar É só você pedir solicitação até chegar em mil Vai demorar ainda, não é? Tem gente que vai jogar no Xbox One Beleza? O link tá aí na descrição da patifaria do Xbox One E a patifaria do Play 4, velho Eu tive que fazer Cara, depois de 20 minutos desesperados Eu falei, foda-se Vou criar uma outra patifaria aberta E eu criei uma nova patifaria Eu avisei no vídeo Eu coloquei o link das duas na descrição E eu fiz uma segunda patifaria aberta É a segunda patifaria aberta? Em coisa de 40, 50 minutos Lotou as mil pessoas, né? E o que já foi assustador também Assustador Mas enfim Só respondendo perguntas agora Ah, Patife, qual patifaria você vai jogar? Qual patifaria você vai gravar? Eu vou separar por semanas as de Play 4 Obviamente no Xbox One só tem uma Vou ficar nela As de Play 4 Eu vou ficar trocando Semana por semana Ah, Patife, duvido Você falou isso na patifaria especial E abandonou a patifaria 1 E não sei o que Galera Por que eu abandonei a patifaria 1 E fiquei na patifaria especial Porque tem muito inativo na patifaria 1 Que é aquela primeira patifaria que eu criei É a patifaria só E... Pela quantidade de inativos que tinha naquela Quando eu ia gravar Isso me atrapalhava Atrapalhava o meu rendimento Já na patifaria especial Eu entro Sempre tá o talo de gente lá jogando e tal Então foi por isso que eu abandonei No Play 4 não vai rolar isso Porque a gente vai se comunicar E vão ser poucas As pessoas que vão ser de diferença Vai sempre tá lotado O servidor vai ser mais estável Enfim Por N motivos Beleza? Então Eu vou jogar nas duas Fiquem tranquilos Eu vou gravar nas duas A da Xbox One vai ser sempre a Xbox One Durante a semana Eu vou jogar em todos Ah... Vão ter muitas séries Online Certo? Uma das contas vai ser com a SCPJão Que é a minha conta Que eu tenho nível 110 Armas e carros e tudo mais Que vai ser normalmente Eu vou usar pra fazer corridas e etc E eu vou ter duas séries Uma no Xbox One E uma no... Play 4 É... Com... Com pegadas diferentes e tal Com ritmos diferentes Ahm... Porém com o mesmo... Com a mesma ideia Que é o desenvolver da história De um criminoso no GTA 5 Online Então a gente vai testar Novos mapas A gente vai jogar Vocês vão gostar Fiquem tranquilos Vai ser legal E... Eu tô muito ansioso Eu estou muito fucking ansioso Por essa bagaça Eu não sei vocês Mas eu tô muito E se você gostou Não esquece de avaliar Deixando seu joinha E seu favorito Ahm... Ainda tem espaço Na partifera da Xbox One O link tá na descrição O link das duas partifarias De Playstation 4 Tão ali também Na descrição Tá? Como eu falei Eu vou jogar nas duas Eu vou revezar E eu vou sempre avisando vocês Porque se você entrou nas duas Dá pra trocar E podem ficar tranquilos Quem entrou nas duas No Play 4 Pode ficar As vezes eu tenho que colocar Aquele apavor Tipo Olha se você entrar nas duas Eu vou te banir Que é pra galera Não abusar Entendeu? Mas... Nesse caso Tudo bem No caso Xbox One No Play 4 Não Obviamente Não faz sentido Você querer entrar em duas Ganhas Se você vai jogar só em uma Mas as duas de Play 4 Tudo bem Por causa desse bug Do Social Club Pessoal Eu tava aqui Editando o vídeo E eu vi que eu não respondi As duas coisas mais importantes Que vocês vêm perguntado Quem enviou o convite Pra gangue do Playstation 4 Pra primeira Pra que tava difícil de entrar Não pra aberta Pra que bugou Eu ainda tô aceitando os convites Tá? E o Social Club É muito bugado E demora Então Se você mandou o convite Direto Entra no Social Club Pra ver se eu te enviei Um convite Pra você entrar na gangue Que aí você precisa ir lá E aceitar Beleza? Se você não aceitar Você vai travar ali o sistema Eu percebi que o sistema Do Social Club Ele travou Quando teve um total de mil Entre Como é que fala? Entre solicitações E pessoas já aceitas Então por exemplo Quando a gente chegou A 300 solicitações Ficaram 700 convites Então eu acho que vai dar Pra aceitar todo mundo Que mandou o convite Beleza? Então se você mandou o convite Para o Playstation 4 Fica tranquilo E espera Eu tô mandando um por um Como eu falei no vídeo E o servidor E as vezes o bagulho trava Então eu tô no meio do lado Tô mandando Eu mando 30 Ele para tudo Aí eu tenho que mandar Eu tenho que esperar uma hora Mandar mais 30 Então assim É embaçado O sistema do Social Club É uma bosta Beleza galera? E a pergunta número 2 Que é Aliás Pergunta número 2 não É um pedido na verdade Se você entrou Ou na patifaria Do Playstation 4 Qualquer uma das duas Ou na do Xbox One E está na patifaria especial Eu peço que por gentileza Vocês saiam Da patifaria especial E deixem vaga Para outras pessoas Que vão querer jogar Na patifaria especial Que tem como foco O Playstation 3 Beleza? Então você entrou Numa das patifarias Libera as outras No outro vídeo Eu fiquei falando besteira E enrolei Então eu vou encerrar Nesse aqui Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Um abraço do Patif Até a próxima E valeu